E aí família, tudo verde? Bom gente, vim atualizar aqui vocês sobre as últimas do Palmeiras aí de hoje, tem informações importantes, então fiquem comigo aí até o final, belezinha? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol, transações de jogadores, tabelas de campeonatos, vocês também podem acompanhar em tempo real aí o jogo que vocês quiserem, o resultado do jogo aí, belezinha? E também, né, vocês podem acompanhar a Bundesliga e o campeonato francês também ao vivo e de graça, de graça porque o aplicativo do OneFootball é totalmente gratuito, você não paga nada pra ter ele aí no seu celular, então vou deixar o link aqui embaixo pra você baixar, belezinha? Bom, já que chegou até aqui, deixa muito like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, gente, compartilhem esse vídeo, muita gente reclamando que não tá, ai, Cássia, não tô recebendo os vídeos do canal, não sei o que acontece com o YouTube, gente, mas verifiquem aí se tá ativa a notificação, como eu disse, compartilhem, deixa o like que assim chega pra outros palmeirenses, e tamo junto, vamos falar aqui do verdão, né, vamos trazer as últimas informações, eu queria começar falando sobre a arbitragem aí que foi escolhida já pro próximo jogo do Palmeiras contra o River que será em casa. O nome do árbitro escolhido é o Esteban, ele apitou 3 jogos do Palmeiras, inclusive um ano passado, quando o Palmeiras ganhou de 5 do Tigre, e também em 2019, quando o Palmeiras ganhou de 4 a 0 do Godoy Cruz, e também quando ficou um jogo, não lembro o ano, mas Palmeiras e Nacional, um jogo de 0 a 0. Eu não lembro desse árbitro, mas eu pesquisando um pouquinho sobre ele, parece que é um árbitro que não gosta de dar muitos cartões. Espero que seja um árbitro que nem favoreça o Palmeiras, e que também não prejudica o Palmeiras, né, que possamos ganhar uma vaguinha na final aí, de uma forma limpa, né, gente? Que não façam igual fizeram aí com o Santos, né, pra mim o Santos foi prejudicado no jogo de ontem, né, pro VAR não foi pênalti, gente, eu não sei o que aconteceu ali, mas pra mim foi muito pênalti. Eu já vi pênaltis que nem deveriam ter sido pênalti sendo dado, e esse que pra mim foi, claro, não foi dado, então a gente tem medo. Eu até cheguei a comentar que eu preferia pegar o Boca na final, eu já tô pensando na final, né, gente? Vamos sonhar um pouquinho. Eu falei que eu preferia, assim, pegar o Boca pra vingar 2000, pra vingar 2018, mas a gente tem medo justamente por conta da arbitragem, a gente sabe, né, o puxa-saco argentino ali, então a gente tem medo que o Palmeiras fique ligado aí quanto a isso. A outra assunto aqui do vídeo é que o Palmeiras venceu o Flamengo aí em algo, né? Por quê, Cássia? Na audiência, gente, o Flamengo tinha sido o recordista no jogo de Libertadores também, no SBT, né, e agora foi a vez do Palmeiras de ultrapassar essa marca do Flamengo, e o Palmeiras teve uma audiência muito grande no jogo de terça-feira no SBT. Importante também isso, principalmente por saber que o monopólio da Globo se acabou, se tá se acabando, né? Tá por um fio, na verdade, né? Então é muito importante a gente fortalecer e continuar assistindo aos jogos no SBT. Eu confesso pra vocês que eu assisto quando passa, mesmo tendo passando, tem o canal da Libertadores, a Comembol também que passa, né? É bom a gente fortalecer, mostra que a torcida do Palmeiras também é muito maior do que falam, ah, 18 milhões, eu sei que tinha um monte de secadores ali secando, lógico, né, todo mundo queria ver esse jogão, ainda mais quando os rivais foram avisados aí, nossa, o Palmeiras tá ganhando ali de 3, ninguém acreditou, todo mundo quis assistir, porque nem o Palmeiras tava acreditando, né? Mas é importante saber que a torcida tá junto e deixamos o Flamengo no cheirinho aí mais uma vez, hein, gente? Brincadeiras à parte, eu sei que tem Flamengo e isso aqui me acompanha aqui, mas é legal tirar uma casquinha nessas horas também, né? Algo importante também que saiu aí a equipe da semana da Libertadores, né? E o Palmeiras que contém 8 jogadores aqui, gente, nessa seleçãozinha, vou ler aqui pra vocês. Teve dois jogadores do Santos apenas e um do Boca, né? Eu até acho que eles colocaram esses jogadores pra seguir um protocolo, mas eu acho que se bobear aí merecia estar os 11 jogadores do Palmeiras, né, gente? Bom, Everton, Rocha, Veríssimo do Santos, Gomes, Vinha, Patrick de Paula, o Capaldo, que é o jogador do Boca, Menino, o Marinho, o Luiz Adriano e o Rony. Então essa daí foi a equipe da semana da Libertadores. Espero que na semana que vem, é que eu acho que realmente eles tenham que seguir protocolo, né? Eu ia falar que esperava que na semana que vem fosse os 11 jogadores do Palmeiras. Mas o importante é que a gente passe pra próxima fase aí e consiga conquistar essa... Pra próxima fase não, pra final, né, gente? E consiga conquistar essa Libertadores. O último assunto aqui do vídeo, que é o mais importante pra mim, é sobre o que o Abel vai fazer aí no próximo jogo do Palmeiras, né? Que é agora contra o Sport no sábado, gente. A gente já desconfiava que poderia ter uma mesclagem. Ah, será que o Abel vai entrar com o time titular? Será que o Abel vai poupar jogadores? A gente já desconfiava que ele iria poupar alguns jogadores. Mas a surpresa de hoje é que muitos garotos aí do Sub-20, né, treinaram com o elenco do Palmeiras. Eu vou até falar alguns aqui pra vocês. Goleiro, Matheus. Lateral direito, Ramon e o Garcia. Zagueiro, Carlos, Elden e Renan. Lateral esquerdo, Van Der Lan. Meio de campo, Pedro Bigalho, Ramon Cesar, Vitinho e Carlo Cunha. Atacante, Pedro Acácio, Marcelinho, Robinho e Fabrício. Gente, então provavelmente teremos novidades aí no próximo jogo, né? É importante porque o Palmeiras precisa realmente descansar. A gente viu que surgiu o efeito esse tempo que o Palmeiras... Esses dias, esses cinco dias aí que o Abel teve pra trabalhar com o time do Palmeiras. Até porque o Palmeiras não teve jogo no final de semana. Já o River que teve, né, jogo no final de semana mostrou o cansaço em campo. Depois dos 15, 20 minutos a gente percebeu um River muito mais cansado. E eles vão pegar jogo decisivo de novo, né? Tem o jogo aí da volta contra o Boca. E eles vão pegar mais uma pedreira, então, mais uma oportunidade do Palmeiras descansar. Lógico, não podemos perder o foco também do Campeonato Brasileiro. Que é importante a gente ficar lá em cima, né? Porque a gente não sabe como vai ser essa reta final de Libertadores. Nem Copa do Brasil, o que se espera. Mas, importante... Eu que sou contra, né? Sempre falei aqui no canal que eu não gosto que poupe jogadores. Mas eu acho que dessa vez é mais que necessário. Por conta de toda essa maratona de jogos que estamos tendo aí. Jogadores com cartões, machucados, enfim. É importante preservar o que a gente tem. Beleza, gente? Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Deixe o comentário de vocês, que é sempre muito importante. Aparece aqui com mais informações do Palmeiras quando tiver. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Até mais. E avante, palestra.